Os equipamentos de proteção individual variam de acordo com o tipo de atendimento que vai ser prestado ao usuário sintomático respiratório. Pode ser que seja necessário apenas a máscara cirúrgica comum para um atendimento, por exemplo, na recepção da unidade, para uma orientação, onde ser atendido, um posso ajudar. Então, para isso seria apenas a máscara, por exemplo. Agora, dependendo do tipo de atendimento que for prestado, existem outros materiais que devem ser orientados nos serviços de saúde. Existem as normas, publicações da Secretaria Municipal de Saúde e nós vamos disponibilizar para vocês um link com um vídeo que ensina exatamente como colocar e como descartar os equipamentos de proteção individual, porque isso é muito importante.